Oi gente, voltei. Voltei. Gente, vim falar pra vocês, todo mundo sabe, quem me segue aí, eu não tinha sobrancelha, vou até postar uma foto depois de como era, mas a minha sobrancelha, ela era, quase não tinha, era bem fininha e um olhar caído. E isso sempre me incomodou. Então, eu fiz, vou falando com vocês, enquanto isso eu vou tirando, eu fiz uma maquiagemzinha, minha pele tá bem oleosa, então eu vou dando uma limpadinha. E aí, o que que aconteceu? Eu, depois de muito tempo, muito tempo, eu criei coragem de pegar e fazer. Porque eu tinha medo, eu acredito que muita gente tem medo de fazer e ficar torto. Cantando mamãe. De ficar torto, de ficar feio, né? Então, eu peguei e não tinha feito antes. Mas aí tinha uma moça aqui no meu bairro, aqui em Cuiabá, que eu via o trabalho dela e eu gostei. Aí eu falei, ah, vou fazer. Gente, não doeu nada. A minha, meu medo é que eu nunca falasse, nossa, é uma dor demais. Dói. Dói muito. E... Ai, eu vi estrela. Na hora que eu, quando eu fui lá ver, eu já falei com ela assim, Luana, dói. Ela falou, Marcela, nadinha. Ela falou, a minha pomada não deixa doer. Tirei o excesso aqui, gente, ó. Agora eu vou passar a minha espuminha. Eu gosto de fazer no aqui, ó. Hum, eu uso esse aqui. É o mesmo fácil. E vamos indo. E aí, gente, comecei a fazer com ela, né? Ela falou, olha, o contorno vai doer. E aí, ela falou assim, não vai doer nada. E realmente, gente, ela passou a pomadinha. Ela passou a pomadinha. E depois começou o procedimento normal, não senti dor, tá? O contorno dá uma incomodadinha, porque no contorno não tem ainda a pomadinha. Mas depois do que ela faz o contorno, ela passa a pomadinha, deixa de... Então, não doeu. Não senti nada. E ela fez o design, né? E eu, assim, eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final. Porque, como eu falei aqui, gente, eu nunca tive sobrancelha. Sempre foi muito fininha, muito loirinha. E aí, me dava... Me deixava com um olhar triste. E eu sempre fiquei muito triste por conta disso. Mas aí, ela fez. E aí, ó, não pode coçar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Começou a fazer as casquinhas. E agora que ele começa a coçar, gente, coça demais. Só que se a gente passar o dedo, coçar, vai estragar, né? Então, sempre que coça, eu pego e passo vaselina. Eu comprei essa aqui, ó. Vaselina líquida, molho o cotonetezinho. E vou passando devagarzinho. Porque além de hidratar ela, vai deixar... Além de hidratar, vai deixar... Vai tirar a coceira. Gente, aí vocês vão perguntar assim... Mas por que você não tá lavando o rosto? Eu não posso molhar a sobrancelha nos primeiros três dias, parece. Então, eu tenho esse vampizinho aqui. Que eu faço com... Shampoozinho de neném, né? E aí, a gente limpa como pode. Eu pego e vou passando aqui, ó. E passo algodão. Pra tirar bem a maquiagem. Não tá podendo passar maquiagem. Mas, gente, não doeu nada. Sabe o que é nada? Nadinha, nadinha. Levou duas horas. Eu tô mega ansiosa. Pra ver o resultado final. Como que vai ficar. Porque ela me falou que vai cair... Quando cair essa casquinha... Quando cair essa casquinha aqui... Ele vai tirar uns 50% dessa cor. Vai ficar um loiro natural. Vai ficar mais clarinho. E aí, eu tô mega ansiosa. Mas, olha. Hoje é o terceiro dia. Ela começou a secar. Tá... Ó. Tá dolorido. Mas, gente, olha aqui. Só assim, ó. Ela conseguiu dar uma arqueada. E assim... Só de tá assim, sabe? Mesmo que ainda tá assim, já melhorou tanto a minha autoestima. Porque eu... Me incomodava muito. Aí, gente... É, até me perdi, gente. A neném começou a fazer bagunça. Então, ó. Minha pele fica limpinha. Eu não posso lavar meu cabelo. Tá aqui só o sebo. Então, então isso mexia muito com a minha autoestima. E... Eu tô tão feliz. Eu não sei. Acho que só quem não tem sobrancelha vai entender o que eu tô falando. Então... Ó. Hoje é o terceiro dia. Vocês conseguem ver? Já tava criando uma casquinha, ó. E aí, vamos ver como que é. Eu vou ir mostrando pra vocês como que tá. E eu vou mostrar uma foto de como eu era antes pra vocês verem, tá? E... Me incomodava muito. Mas... Vamos ver como que vai ficar. Ah, gente. Era o que eu vou falar hoje. Era sobre isso. Vim falar da minha sobrancelha que eu fiz. Que por enquanto é essa cara... Essa cara horrenda aqui. Essa sobrancelha gritando. Né? Mas que logo, logo... Vai tá uma sobrancelha novinha e linda aqui por baixo. E aí, tá?